Olá, meus queridos inscritos! Hoje vamos conhecer a Polônia. A Polônia é um país bem único, com uma história interessante, repleta de guerras e lutas para manter a sua identidade. E há também personagens, como cientistas, músicos e um papa, que foram muito importantes para a história da humanidade. A Polônia é um país localizado na Europa Central, com pouco mais de 37 milhões de habitantes. Possui um passado histórico importante, pois foi palco de grandes decisões mundiais, como a assinatura do Pacto de Varsóvia, após a Segunda Guerra Mundial. Antes de te mostrar todos os factos curiosos da Polônia, primeiro quero te mostrar sua divisão administrativa. A Polônia faz fronteira com os seguintes países. Alemanha, a Oeste, República Tcheca, a Sudoeste, Eslováquia e Ucrânia, ao Sul, Belarus e Lituânia, a Leste. Com clima temperado, a Polônia sofre influências das correntes marítimas do Mar Báltico e de fatores continentais, como altas altitudes em algumas áreas do país. As temperaturas médias anuais giram em torno de 8 graus Celsius. Durante os meses de março e setembro, as médias podem atingir 20 graus Celsius, principalmente durante o verão. São nesses meses que a temporada de turismo atinge seu auge. Mas há turistas que preferem o inverno, quando as temperaturas podem atingir máximas negativas. No relevo, o país apresenta altitude média de 173 metros, com extensas planícies e mais de 9 mil lagos. O ponto culminante do país é o Heise, com 2.499 metros de altitude. Demografia da Polônia. A população polonesa é composta em sua grande maioria por poloneses, 98%. Há no país uma pequena parcela de ucranianos e outros povos. Com quase 38 milhões de habitantes, é um país majoritariamente católico. E 89% da população pratica essa religião. O Papa João Paulo II, ou Karol Josef Wojtyla, inclusive, era polonês. Ademais, o ensino dessa religião nas escolas é aprovado por 72% dos poloneses. Nos últimos anos, houve um decréscimo na população do país. Diminuição da taxa de natalidade, fecundidade e emigração são algumas das causas desse decréscimo. Países como o Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos concentram grande quantidade de poloneses, que buscam melhores oportunidades. A língua polonesa é o idioma oficial, mas como segunda língua, destacam-se o inglês e o alemão, o que pode justificar a escolha desses países para a imigração. Economia da Polônia Das economias de países pós-comunismo, a Polônia é a que merece mais destaque. Figurando entre as dez maiores economias europeias, o país foi o único a evitar a recessão que atingiu a Europa entre 2008 a 2009. Seu PIB possui crescimento superior a 3% ao ano. E o país é alto o suficiente em produção alimentícia, com destaque para batata, centeio, beterraba e derivados do leite. A criação bovina, suína e ovina garante a exportação dessas carnes para outros países europeus. Com a pandemia de 2020, o PIB polonês teve um desempenho abaixo do esperado, com crescimento negativo de 3,6%. Contudo, esse dado é visto com boas perspectivas, haja vista que todos os países do globo apresentaram desempenho similar ou pior, considerando o momento atípico que foi vivenciado. Turismo da Polônia Em 2018, o país viu um recorde de turistas adentrar em seu território, quase 20 milhões de pessoas. Mesmo com um passado histórico de terror devido ao que foi vivenciado na Segunda Guerra Mundial, como o Holocausto, o país se reergueu após o fim da Guerra Fria, modernizando-se e atraindo turistas do mundo todo, principalmente aqueles que amam história. Os meses mais agradáveis para visitar o país são de março a setembro, entre a primavera e o outono. O mês mais quente é julho, com temperaturas que podem atingir 20 graus Celsius. Quatro cidades são as mais visitadas, Gdansk, Łódź, Poznan e Varsóvia, que apresentam grande infraestrutura para os turistas. Entretanto, para os amantes das construções medievais, o destaque fica por conta de Malbork. É nessa cidade que está a maior fortaleza de tijolos do mundo, presente na lista de Patrimônios da Humanidade, formulada pela Unesco. O país é recheado de castelos e palácios, heranças de um passado medieval glorioso e fantástico, em termos de arquitetura e urbanismo. Cultura da Polônia O catolicismo é marca forte na cultura polonesa. Em dias festivos ou em feriados religiosos, o país interrompe suas atividades para a visitação de igrejas e templos, além de muitos poloneses passarem o dia em família. Na culinária, a batata e a carne de porco são presenças certas nos pratos poloneses. O país é destaque na produção e criação desses alimentos. Curiosidades da Polônia 1. A religião é algo extremamente significativo no país, influenciando hábitos sociais. Com o apoio da igreja, há uma lei que proíbe, desde 2020, o comércio AOS Domingos. 2. Ovos de Páscoa Os poloneses têm o hábito de pintar ovos na Páscoa e levá-los para serem abençoados na igreja. A Páscoa é um feriado santo muito importante na Polônia, tanto quanto o Natal. 3. Grandes personagens históricos são poloneses, como Nicolau Copérnico, Frédéric François Chopin e o Papa João Paulo II. 4. Durante feriados e festividades religiosas católicas, praticamente tudo fica fechado. 5. Auschwitz, um campo de concentração polonês usado na Segunda Guerra Mundial, ainda pode ser visitado por turistas do mundo todo. Atualmente, esse campo é um museu. 6. Trânsito Aqui na Polônia, quando o semáforo está aceso para os veículos, mesmo que não esteja vindo nenhum carro, os pedestres não cruzam a faixa. Eles ficam esperando até acender o sinal para eles atravessarem a rua. 7. Preocupação com os animais Os poloneses respeitam muito os animais. O trabalho de muitas pessoas é passear com animais de estimação pelos parques. Perto das lojas comerciais, na época de calor, os lojistas costumam colocar tigelas com água para os animais. Catar as fezes de seus bichos na Polônia é obrigatório. Caso contrário, o dono paga uma multa. Em Varsóvia, existe até um mictório para animais de estimação. 8. Pagamento dos aposentados Os aposentados que optaram por não ter uma conta bancária recebem o pagamento através dos correios. O carteiro leva o dinheiro em espécie até sua residência. Dessa forma, eles não enfrentam filas nos bancos e nem toda a tecnologia de um caixa eletrônico. 9. Registro de casamento na própria igreja O registro de casamento na Polônia pode ser feito no cartório ou em uma cerimônia de casamento na igreja. Se o casal escolher a segunda opção, não é necessário ir ao cartório. Os noivos podem assinar o contrato de casamento na própria igreja. 10. Transportes coletivo, horários Os transportes coletivos, não só na Polônia, mas praticamente em toda a Europa, são extremamente eficientes. Um detalhe que observa é a pontualidade em relação à OAS horários. Nas paradas, existem placas eletrônicas com os dados de cada linha e, inclusive, o horário de cada ônibus. Não preciso nem dizer que os horários são rigorosamente cumpridos, com os ônibus chegando dentro dos minutos previstos. 11. Feriados Na Polônia, quando o feriado cai no final de semana, as empresas são obrigadas, por lei, a oferecem a segunda-feira livre. 12. Menos de uma hora para almoçar A lei trabalhista da Polônia permite trabalhar 80 horas por dia, ou seja, com uma carga de 40 horas semanais. No entanto, não tem horário de almoço. Durante a jornada de trabalho, o trabalhador faz apenas uma pequena pausa para comer, aproximadamente 20 minutos, e em seguida, retorna ao trabalho. 13. Transportes coletivo Pagamentos Outro fato interessante em relação aos ônibus aqui na Polônia é que não existem cobradores. Normalmente, os clientes compram os bilhetes antecipadamente. No entanto, se não comprarem, existem máquinas eletrônicas que aceitam o pagamento, inclusive, com cartões de crédito, débito. Mas ninguém verifica se o passageiro pagou ou não a passagem. É uma questão de consciência. 14. A Polônia, por mais de um século, do final do século XVIII ao início do século XX, teve seu próprio estado. Suas terras ao longo desse tempo faziam parte de outros países. Segundo dados oficiais, durante a segunda das guerras mundiais, a Polônia perdeu cerca de 20% de sua população. Cerca de 6 milhões de pessoas morreram. A Polônia foi o primeiro país do bloco socialista, que após o colapso da UERS, iniciou uma transição pacífica do socialismo para a democracia e economia de mercado. Polônia foi o primeiro país da Europa e o segundo do planeta a ter uma constituição. Na Polônia, o primeiro andar é considerado zero, então para IR até o segundo andar no elevador, você deve pressionar é o 1 botão. Então você gostou de conhecer como as curiosidades da Polônia? Acessa o nosso canal Tens Bons Vídeos para você. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o teu gostei.